Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygenaur included na nossa base dos velozes e encrencados e olha aí que beleza deixei esse troço aqui ligado esse tempo todo falei à toa né ligado e ainda soltando os raios então eu nem acumulei os raios tá zerado aqui então tá nossa porque o episódio inteiro que você aqui ligado episódio passado inteiro que se trouxe aqui ligado só consumindo energia bom vamos lá né gente tá com um problema nas mãos aqui eu acredito que a comida não vai ter problema não tô acredito que eles vão conseguir resolver o problema da comida meu problema aqui agora é água então é que eu posso fazer para resolver isso aqui tem gente morrendo de fome mas acho que já vai comer deixa eu ver aqui e a Jana tá vomitando é perigoso isso aqui tá mas ela não morre não ela vai conseguir vomitar e depois tá vamos acelerar ela vai comer ok vamos acelerar o jogo quem pensa no casa esquecinho ditado não importa vamos lá pode comer Jana Jana pode comer aí vai vomitar mais uma vez ainda ai meu Deus chega né sem calorias pode comer na negativo você não vai vomitar mais não agora você vai comer Jana meu Deus do céu quase que ela morreu já ia começar o episódio bem beleza agora que ela comeu desestressou acho que ela era a única que tava mais estressadona assim né a gente vai subir aqui ó liberar essa água que tá aqui em cima aqui mas eu tô com medo que essa água que tá muito quente mano eu acho que talvez pode pensar muito não é bom hein mano só liberar isso logo mesmo sobe aqui eu tenho enxofre aqui nesses bagulho aqui ó tem enxofre aqui tem enxofre aqui ó esse bicho aqui ele por enquanto tá na idade 1 então tem enxofre aqui também tem enxofre para colocar nessas plantas tudo aqui esquecido que tava dentro ali tem duas duas toneladas em cada um aí não né aí eu joguei o que sei né ó beleza voltou a subir aqui o hidrogênio aqui ó essa porcaria que detonou meu hidrogênio no episódio passado tive até que desligar eita tenho até que será que dá para manter agora aquela ali ligada porque tá em um quilo e meio aqui agora vou deixar ligada vamos deixar produzindo para ver o que acontece é eu só preciso subir né minha água tá acabando vambora eu abrir aqui já tá tudo construído então só continuar aqui isso aqui vem até o penúltimo bloco só né até aqui aí aqui troca para um bloco de malha beleza ok 7.000 calorias situação tá vamos tentar secar o que der para secar eita água tá indo vai subir não vai subir não para não e tem uma planta tinha que ter uma pimenta bem no meio do caminho né o que é mais fácil esperar ele tirar a pimenta mas eu vou perder velocidade mais fácil fazer assim logo pronto aí vai de uma vez que não vou ter que parar para tirar a pimenteira e não 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 melhor não vai sobe estresse diminuindo em 93 comida subindo beleza quando der seca aqui esse cloro aqui tá tá descendo ó tá sendo empurrado para baixo que a coisa a gente troca esses dois blocos aqui 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 ó aí vou ter que tirar tirar essa porta aqui né desmonta e aí traz para cá e tá quase acabando o cloro quase termino detonando todo o cloro que tem 27 mil calorias vai gente continua subindo aí pelo amor de deus pelo amor de deus mas sabe que você não vai linha reta direto para abrir esse troço aí porque com o risco eu fizer isso com o risco da água escapar para os lados porque ela vai descer vai descer muita água de uma vez e se eu escavar desse jeito que eu tô fazendo aqui agora eu acho que vou escavar até um pouquinho mais para dentro aqui para quebrar aqui ó eu consigo diminuir aí a a velocidade de vazão da água assim consigo diminuir a velocidade de vazão da água e ela não cai tão bruta 97 por cento quem é persephone ok comida 20 mil calorias ok faltar entrega aqui né o entrega aqui essa areia aqui logo aí foram pegar perigo beleza aqui que eles conseguem escavar assim que der e aí eu coloco aqui a essas daqui ó que essas aqui já fizeram o serviço delas já já tiraram o cloro tinha que tirar essas daqui acho que eu tenho uma eu tenho uma semente ainda sobrando tá aqui a quantidade aqui de hidrogênio tá descendo bem devagarzinho mas tá mantendo tá descendo devagarzinho mas tá mantendo aqui ficou tudo azul dentro do banheiro lembra que tava cheio de cloro episódio passado então tá resolvido eu tenho que subir isso aqui muito rápido perdi o alcance aqui ó eles não trocam de pararam tá aqui que eu posso fazer então ainda aqui para ajudar a diminuir a temperatura disso aqui eu vou trocar colocar aqui ó umas placas de condição térmica de gelo poluído aqui ó caramba eu tenho tudo de gelo poluído fazer mais aí beleza essa quantidade aqui tá temperatura bem baixa 25 mil calorias subindo vai meu filho é problema que tem que esperar ele ir lá pegar a pedra subir entregar escavar construir estresse baixando em governo e 95 só que eu falei subir de novo nem vou tirar aqui ó vou deixar aqui para a água não subir dois de altura só vai só vai mais beleza aí aí ufa agora vamos aumentar a subir aqui dessa construção aqui no meio oxigênio tá garantido de novo energia tá garantido de novo desceu para mil e duzentos aqui de hidrogênio será que vai dar o que aconteceu aqui nada e tem que trocar esse cano aqui que água tá quente nossa tinha acabado na hora né agora que eu percebi tinha parado ali o hidrogênio porque tinha acabado a água aqui 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 e aqui quando der e aqui trinta e uma mil calorias subindo já planta aqui já tá comendo cloro cem por cento quem estressou ainda percepção bom depois que ela estressar também o stress dos demais tá baixando né 83 82 77 ela só ela que estressou mesmo aí vou continuar subindo agora eu tive uma outra ideia eu vou continuar subindo aqui ó até aqui porque esse material aqui é muito gelado eu vou derrubar ele para lá tá menos 61 aqui ó e a velocidade é alta não é pouco não e aproveitar já que eu vou subir e trancar aqui né aí subi 10 eu não sei quando essa fumarola volta eu não quero arriscar também aqui tava cheio de oxigênio mas tá quente vou ir até onde der aí ó é isso que eu quero quero isolar aqui aproveitar que ela tá dormente mesmo eu dei sorte né não droga que eles entraram aqui não tinha nada para pegar aqui dentro caramba mano esses duplicantes tem jeito não como é que tá a conquista do super sustentável aí voltou a subir o hidrogênio é resumo da colônia vamos ver como é que tá o super sustentável vou ver estamos em este maria 77 mil ainda é demorada viu a conquistinha demorada essa é braba aí espero que ninguém entre ali beleza não subindo quero derrubar esse material gelado aqui lá para baixo para me ajudar vinte e um por cento de stress de aproveitar para secar agora aqui né aproveitar que eles não estão tão estressados secar toda essa área aqui parar de molhar o pé quando descer e aí o duplicante responsável pela eu tenho aqui também e aí quem é responsável pela escavação vem aqui já escava esse enxofre aqui a gente vai ficar livre de novo para trazer enxofre para cá é enxofre diversos subnove aí beleza morrendo de fome a valentina ok importante é manter a pressão do oxigênio eu sempre falo para vocês mantenham a pressão do oxigênio e tudo vai dar certo a 47 mil calorias já dá para tirar essa galera aqui já do daqui né acho que será mesmo não vou arriscar não vou deixar produzir mais um pouco de comida aí é que aí senão eles não escapa aí vamos pegar aqui quem tá responsável pela construção e tirar da cozinha no caso é o Mauro assim eu coloquei todo mundo com sub alta no Diogo também na cozinha inclusive a Jana deixa já na alta também que ela tá ajudando Valentina pode fazer agricultura o Lucas Lucas deixa porque ele tá na pecuária né o chumo tá no operário então tira o Pedro tira que tá no construir Persephone agricultura tira para ela ajudar na agricultura para repor ali a que ele precisa e pecuária pecuária escavar aqui ó o Alexandre assim e assim acho que aqui deu bom aqui já tá tudo certo que eu preciso dos meus duplicantes que constrói né aí tá entregando já aqui agora o gelo fluído quero derrubar esse material quente aqui lembra que os quentes material gelado aqui embaixo na água quente essa é a ideia 64 graus será que já dá para construir desse lado aqui já pô tem três toneladas já vamos copiar aqui um dois três quatro cinco opa tem alguma coisa errada alguma coisa errada esse lado aqui tá maior que que é que tá acontecendo aqui pera aí para cá deu 15 e para cá deu 15 Ué que que eu errei ah tem um bloco a mais tem uma curvinha aqui né esses dois blocos não tem é dois blocos de distância aí é aqui ó e aqui faz assim e assim e troca aqui por um bloco de malha aí beleza agora tá certo um dois três quatro cinco esse cara aqui em cima esse cara aqui é isso essa é a pegada ó mano os cara mija dentro do mano os cara mija no chão do banheiro mano não dá né não é mijo não é vômito isso já escavou lá embaixo olha já escavou aqui já pronto aqui não vai dar para pegar agora aí mano vovô indo lá 63 mil calorias tá resolvido o problema da comida e dois quilos de hidrogênio tá resolvido também então tá dando certo aqui tá tudo ok tá ocioso então já começou a soltar já salmoura fria parece que estamos conseguindo resolver aí né vai até aqui ó até onde é gelado Leandro só constrói e vaza tá ligado né isso agora vai comer aí que tá vindo próximo já para fazer o serviço aí tá caindo esse material gelado lá embaixo ver como é que tá a mudança de temperatura parece que não um pouco zinho ver aqui peraí peraí Nito não dá para ver tem que afastar muito a câmera tentar aqui não dá para ver é tá muito grande a letra tem muita coisa ali mas tá ali tá ali dentro que importa stress 95% quem é que é que sabe o Pedro ainda tem stress subindo ainda e os alertas amarelos são tudo da escada aqui ó aí só vai subindo e construindo beleza aqui vai ser quatro de altura padrão tem a metade quatro de altura e aqui vai subir assim isso aqui vai ser a minha área de camas quantos duplicante eu vou ter nessa base não sei não sei assim que eu estabilizar eu descubro aqui ainda vou fazer mais uma saída aqui né mas uma saída ainda que vai um bloco então do outro lado também vai um bloco que eu tenho que copiar isso aqui e colar aqui fazer mais uma dessas morrendo de fome normalmente quem fica morrendo de fome é quem tá vindo construir essas partes aqui ó aqui do outro lado mesma pegada beleza produzir rapaz esqueci disso aqui eu posso isolar isso aqui já viu tem um pouquinho de trigo das neves ali tem 18 de trigo das neves esquecido esse detalhezinho aqui quase que imperceptível é na verdade eu acho que eu deveria acho que eu devo focar é nos trajes mesmo viu mas é quantos trajes será que eu consigo fazer de caniço eu tenho 24 isso dá 12 trajes 13 14 15 com os três que eu já tenho feito então demorou eu preciso de 10 porque eu já tenho três feito é isso é isso focar aqui para parar de ficar se molhando à toa então escava aqui escava aqui e a subida linha reta eu podia trocar isso aqui já propósito bombeiro chega de ficar enrolando certo e aqui eu vou definir onde é que vai ser os quartos enquanto se eles têm um monte de coisa para fazer lá embaixo então não precisa se preocupar né então aqui são 5 10 vamos lá são vão ser 20 duplicantes então 20 duplicantes nessa pelo menos aqui nessa base né não sei se vai ser o total você vai nessa base aqui vão ser 20 mas não garanto se vai ser o total copia aqui cola aqui copia aqui copia aqui cola aqui é na verdade eu posso colocar uma escada aqui se eu der mais um de espaço para trás eu consigo colocar uma escada e um poste bombeiro para eles voltarem né vamos fazer isso então eu vou ter que mudar esse lado aqui de novo né droga eu consigo colocar uma escada e um poste bombeiro e aqui já é o final já só é isso aqui só vai até aqui então aqui finaliza aqui é verdade eu vou fazer isso cancela aí aqui eu faço aqui ó copia aqui e cola aqui e agora eu cancelo esse e esse e aí copia aqui e cola aqui isso aqui ó só tem que mudar esse esquema aqui agora né porque vai ficar aqui então assim um bloco aqui mais um bloco aqui porque esse aqui vai sair cancela aqui copia esse lado e cola um bloco para trás pronto acho que é isso acho que é isso aqui uma linha só de 2k dá para tudo tá uma linha só de 2k aqui vai suprir tudo isso aqui tranquilo tranquilaço escavação tira esse bloco aqui tira isso aqui esse vem até aqui esse vem até aqui e aí posse de bombeiro pronto aí ficou legal para caramba nem esperava aqui show stress 94 por cento também do bem comida 75 mil calorias então não tem problema quanto a comida e eu vou isolar esse setor aqui porque ele já deu o que tinha que dar já esse setor aqui isolar pronto o ideal era para uma porta né para se caso precisa passar tá ali mas o hidrogênio deu né inclusive tá até deve tá até desligando porque isso aqui desliga acima de 3 kg ele desliga eu vou ter traje para todo mundo já tem dois prontos sub 9 ali fora o canis que já tá lá dentro tem água água baixou bastante a temperatura porque tá caindo o material aqui e temperatura corporal já deu zika aqui ó deu zika já aqui ó na temperatura desses caras aqui mas eu acho que não vou precisar deles não viu como aqui tá 32 graus dá pra plantar é lagar fruta remover aqui ó remove aqui remove aqui eu já não preciso mais esses cara aqui e seca essa água aqui do chão não vão parar de pisar nesse troço vários trigo das neves olha o tanto de enxofre aqui pô e eu me matando lá do outro lado entrar até aqui ó escava aqui escava aqui ele consegue vir aqui sem sem se molhar sem nada suave 100% de estresse quem é que estressou Pedro Pedro não tem problema aí é bom que já tem oxigênio aqui ó agora vamos pensar no nos quartos aqui né eu tenho de espaço aqui para os quartos se for com quadro de altura 52 blocos né eu vou usar é claro a cama de plástico não vou usar beliche né antes que alguém pensar o Marcelo vai por beliche porque não 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 vou por beliche porque a beliche é a mesma coisa que a cama normal não fecha bônus de quarto com a beliche né beliche foi feita aí para ser usada provavelmente no foguete já que eu vou ter material suficiente para fazer tudo isso aqui bom eu acho que agora o chão tá todo seco não ainda não seca essa última remessa aqui de água no chão seca aqui também na verdade não devia secar aqui eu devia construir uma placa aqui né plantar mais lagafruta e aqui vai ser a seca né mas da comida do meu jeito qualidade mais mais baixa ok não tô podendo plantar é porque que eu não tô podendo plantar nenhuma no caso porque tem terra dentro é isso e ela usa enxofre é por isso é por isso mas eu não consigo esvaziar fazer uma armazenagem desse bagulho aqui e isso aqui usa terra ixi mano deu alguma coisa deu alguma zica aqui que eu não tô conseguindo plantar olha o trigo das neves também também usa terra ok beleza ó alcançamos o máximo aqui o pico de eletricidade vamos colocar aqui os ovos strequinho já tá ali quantos ciclos cidreco 13 ciclos que ovo que eu posso pôr aqui lagalarta nesse outro a última cutia né é a última cutia para quem não sabe tá no teleportador um teleportador porque não tem aqui que eu tirei né mas no teleportador vem um pouquinho de petróleo um pouquinho de petróleo ó aqui tem um dois três quatro quatro cinco seis sete oito blocos de mais ou menos doze quilos né isso aí dá o que dá oitenta noventa quase cem quilos né quase cem quilos de de e fugiu de petróleo loucura nasceu a gente pode laçar ela para levar ela para o local certo nossa ainda ficou um monte de oxílito aqui ó isso aqui é que tá faltando gelo poluído cancelar que o gelo cai lá embaixo que tinha e aí eu coloco aqui gelo normal agora tá baixando a temperatura tá dando certo salmoura tomar cuidado para não confundir salmoura com com gelo tem que ter uma tonelada fazer assim ó linha reta porque aí se eles construir beleza se não construir também não importa entrar aqui ó para pegar o último restinho de enxofre que tem quatro de altura tem mais açúcar aqui devia também pegar o açúcar né já que eu entrei aqui ó quatro de altura pegar açúcar que depois voltar a produzir a lagafruta e conserva eu fiz a pesquisa do desodorizador vamos começar a dar um gás aqui nessa esse oxigênio poluído que aqui dá conta porque ele pega dois de altura tá passando energia já aqui por baixo desse lado aqui só ligar aqui acelerar acelera aqui acelera aqui e muda um duplicante só para que eu já devia ter colocado na verdade né para suporte a vida quem pode fazer suporte a vida é quem é mais rápido acho que o leandro pode ser leandro fica no suporte a vida que aí ele resolve todo esse negócio de entregar areia no nesse cara aqui entregar areia nos beleza aí já deve tá vindo aqui ó não permitido pela rotina ó já tá enchendo o segundo galão de reserva de de líquido já esse lado aqui já azul o meu esquema aqui mas talvez seja interessante uma pesquisinha né eu falei que queria usar pimenta coquinho para eu vou pesquisar aqui ó beleza 101 mil calorias 96% e parece que baixando o chumbo caloria no talo beleza baixando o estresse ó menos um por cento por ciclo beleza dormindo ok repõe esses canos aqui que deve estar esquentando também é o desodorizador tá fazendo serviço dele aqui ó vou até pôr mais um aqui chá para cá ó voltou fechei da bem que eu fechei e aqui embaixo 45 graus já água já tá aceitável já 45 graus já aceitável 40 graus né 40 graus é o que saía do filtro né antigamente era a temperatura de saída beleza controlamos enfim retornamos aí ao status quo né 100 mil calorias 94 por cento de estresse porém já em ca em queda né e aqui embaixo aqui vai ser a área onde eu vou filtrar essa água e já não importa mais eu caramba que estão pisando na água aqui tem jeito tem que colocar os cara mesmo para entrar por aqui por baixo tá com isso se tranca aí peguei você no flagra mano aí beleza escavar aqui essa área é que que eu faço aqui mano eu vou fazer o seguinte como eu não sei o que eu vou fazer aqui ainda eu vou definir aqui para só escavar pelo menos por enquanto 2 4 5 4 de altura né 1 2 3 eles escavam para baixo aqui entra aqui entra aqui aí para cima 7 1 2 3 4 5 6 7 que beleza cheio de planta no meio do caminho planta e barrela né barrela tão às horas eu tenho tenho madeira nessa tela aqui mano acho que sabe que eu deveria fazer acho que eu deveria fazer uma sala de de massagem aproveitar essa água quente de massagem não pô sala de massagem tô viajando é sala de a sauna não é sauna como é o nome a banheira nossa difícil ok vamos focar aqui em cima agora colocar subir 9 aqui começar essa subida aqui dividir agora para 20 duplicantes então tem que pôr 10 de cada lado aqui tem duplicante doido para ficar preso aqui certeza estresse 71% 100 mil calorias deixar agora o famoso deixar vela queimar agora a esse bloco aqui debaixo do da saída aqui tem que ser de malha né tem que ser de malha aí aí copiando o que tem desse lado aqui para lá né menos os beliches não vou copiar aqui apenas estruturas ó é nada apenas estruturas eu vou pegar e copiar isso aqui e a altura é esta aqui e ela vai vir aqui assim a próxima é aqui e depois é aqui e depois é aqui é isso aí vou tirar essa parte tá eu já tô levando isso aqui assim que eu vou mudar né o a área de de dor de descanso deles provavelmente eu vou trocar essa área aqui para a área de produção de comida muito provável que eu troque essa área aqui para de produção de comida não vai ser estábulo aqui não os banheiros estão um pouco longe também mas por enquanto quebra o galho né banheiro nessa distância aí por enquanto quebra o galho colocar aqui o chumbo já na engenharia mecatrônica que é o que faltava e aí como ele tem é interesse em tudo isso aqui eu já vou habilitar o foguetismo dele e habilidade de traje aqui ó né porque ele tem interesse tanto no é no vestir trajes aqui né como na no manuseio é que acho que é o mesmo né acho que é o mesmo interesse se não me engano acho que é sempre assim essa aqui vai ser uma uma área hermeticamente fechada né aqui dentro da pressão vai ser normal e o pior não é nem isso aqui que é pior tá eu acho que dá para por aqui embaixo aqui um para tirar o dióxido de carbono mas tem espaço para colocar aqui embaixo se eu abrir isso aqui quatro blocos aqui ele cabe aqui ó e é isso aqui embaixo que eu vou mudar cabe aqui ó vai ficar vai ficar até legal a minha outra estrutura ela tá lá embaixo né tá aqui ó tá longe pra caramba o jeito de lama fria tá longe mais um pouquinho conseguia vazar essa temperatura para cá hein olha por causa de um bloco não tá vazando o frio daqui para cá para baixo podia ter vazado ia me ajudar nem lembro o que que tem aqui fumarola de gás natural fumarola de outro vapor frio ok aí ó aí vai caber certinho aqui um removedor de dióxido de carbono que é o único gás que vai ter aqui dentro né fora o oxigênio aqui ó limba show será que dá para começar a produzir aço que dá sim eu vou começar a fazer ferro infinito né ferro de maneira infinita já tem bastante alumínio e colocar aqui pode ser aqui do lado mesmo um forninho desse lado aqui acho que é melhor e será que eu posso fazer carvão será que é só energia só que eu não posso produzir tô viajando já ia falar besteira fazer o forninho começar a produzir carbono refinado e um pouquinho de cerâmica né tem ser eu tenho eu vou pegar um pouquinho de argila aqui nessa brincadeira ó os desodorizadores limparam tudo limpinho o ar tem que desabilitar esses caras aqui que senão os duplicantes não passam mais por aqui então como tá começando a sair muita flagra fruta assada eu vou copiar as configurações configurações desse para esse colocar aqui na nove e vou levar um desses bichos aqui lá para baixo que aí ele já vai quebrando os galhos aqui embaixo também é pior que aqui a gente podia tanto trabalhar com o removedor de dióxido de carbono quanto com uma bomba pequena de gás depois porque aí eu troco todo esse chão aqui ó assim e aí o dióxido de carbono sempre vai descer sempre vai descer o dióxido de carbono acho que eu vou trocar depois quando tiver o plástico trocar essa área aqui isso já tá preso né isso aí respira aí se prendeu agora sim ó o outro também já tá preso também ficar de olho nele vamos ver que que ele vai aprontar tá todo felizão aí todo pimpão quero só ver pior que ele ainda não tá preso agora que eu vi ali que tem a escada aqui o jogo até chegou para ajudar ele sabe que eu deveria fazer acho que eu deveria aumentar a prioridade do chumo é a segunda prioridade dele para construção já que ele tem a habilidade né mudar para construção ali vamos fazer um pouco de fazer uns 10 carbono refinado sub 9 e ligar de volta aqui ó que senão a Jana não consegue terminar a pesquisa a Jana terminou a pesquisa vamos desligar esse cara aqui como é que tá meu hidrogênio três quilos tá mantendo legal voltar aqui para as pesquisas que eu posso pesquisar agora máquina de refri não vamos ver lembrando tem uma pesquisa né tem uma uma conquista que é toda a árvore de pesquisa tem a parte da turbina né que eu preciso liberar quanto antes verdade parece que agora a altura do uma plataforma de foguete eliminar é limitado a 30 de altura parece que agora deram a nerfada aí naquelas torre de bateria parece né não sei vou confirmar depois ainda mas aparentemente foi nerfado assim tirar esse telefone daqui já tá valendo a pena não vamos trocar aqui aqui para uma estrutura mais a minha altura deixa eu ver que que eu vou aprontar com essa bagaça e pior que eu tenho que continuar produzindo lá o o alumínio porque eu fiz um monte de coisa de alumínio né mas aquele dá mais quatro de moral e mais um de atlético a gente tá precisando disso aqui liga aqui liga a água pode ser aqui direto não tem problema o ideal é o cano adiabático não pode ser aqui não se não vai zoar o chão mas não tem problema zoar o chão aqui não a gente vai trocar esses blocos aqui pronto abre aqui é eu não tenho pimenta coquinho acho no momento né acho que estragou todas é agora eu vou ter onde gastar esse pimenta coquinho que tem espalhado aí pelo mapa que eu tô pegando aqui ó abre aqui não tem mais problema descer o cloro né porque eu já tenho como lidar com o cloro lá embaixo é mais ou menos né colocar um aqui e um aqui que aí eu acho que dá conta e talvez mais um aqui aí que aí consome esse cloro inteiro aqui a maior parte do cloro já foi embora né tá tudo azulzinho aqui aqui ó já tem o aço disponível aqui para fazer só não tem só que eu tenho que usar o esmagador de rocha lá para fazer o colocar aqui ilimitado o aço né para quando tiver disponível fazer já tá 5 graus aqui a água eu poderia colocar o esmagador de rocha aqui ó sem problema né esmagar as cascas de ovo um monte aí de casca de ovo para esmagar vamos lá refinar magador de rocha pode ser de alumínio mesmo põe aqui vai pegar alguma porta aqui não põe lugar nenhum aqui aqui põe aqui pronto vai pegar a porta de automação não não vai beleza e aí começa a esmagar tudo esses ovo aí estão pisando ainda aqui na água que droga pior que eu fiz tudo de alumínio aqui em cima e eu acho que eu não tenho alumínio suficiente para isso ainda tem mais alumínio aqui ó vamos atrás desse alumínio aqui que tem ainda mas não é uma boa ideia construir essas coisas de alumínio não porque alumínio é um material importante tem bastante aqui tá liberado essa porta aqui já pode desconstruir colocar as vinhas aqui beleza plantar copia perfeito atrás voltou a subir de novo o chumo ele tá trabalhando sem parar tá aí para isso né pisando aqui na fazer um armazenador para cá aqui do lado aqui do chumo trazer o rapidão só tem o grão de trigo das neves aqui vacilando fazer esse negócio aqui também antes que eu esqueça trazer para cá minério de alumínio sub-10 vai traz tudo que tiver não sei quanto tem deixa eu ver quanto tem tem 9 toneladas rapidinho eles trazem isso aí rapidinho só para a gente finalizar esse episódio aqui com o chumo produzindo bastante alumínio aí traz tudo para cá eu mandei escavar a maioria do que que tinha aqui mas ainda pior que ainda tem bastante né mas a maior parte aqui já tá escavado já que aí o chumo produz rapidão que precisa para construir o restante aqui em cima aqui ó tá parado isso aqui por causa disso né inclusive deixou até abrir essa parte aqui e essa parte aqui para descer esse gás que tá acumulada e abrir aqui também para descer esse gás que tá acumulado vai ficar legal isso aqui bom é isso aí finalizar esse episódio por aqui conseguimos controlar tá estabilizado de novo né deixa eu ver quanto tem aqui tem 9.7 tá bom tá bom beleza e aqui a gente coloca para fazer cal com casca de ovo temos 152 quilos 152 quilos cada 5 quilos dá 5 quilos de cal então a gente tem 152 quilos de cal é exatamente que a gente tem dá para fazer 1500 quilos de aço é isso que dá para fazer uma tonelada e meia foi para fazer só alegria sub 9 aqui para se trazer rapidinho finalizar esse episódio por aqui deu bom a gente se vê no próximo episódio continuando aqui para finalizar parte dos quartos provavelmente no próximo episódio a gente se vê lá valeu pá tem que tomar cuidado aqui com a energia em o hidrogênio já baixou de novo eu vou dar um tiro aqui para já não fazer duas pesquisas e picotes aqui aí quanto tem armazenado aqui vai perder rapidinho a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí 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 Tchau.